Hoje na história traz pra você a história deste homem aqui, exatamente de Cavalcante. Você sabe quem foi? É um grande artista brasileiro, exatamente. Ele hoje completa 47 anos de sua morte, ele nasceu em 1887, morreu em 1976, com 89 anos de idade. É, rapaz, ele foi um grande artista e a arte dele, um grande pintor, cartunista, ilustrador, caricaturista, exatamente, de Cavalcante. Que bacana, né? A sua arte foi muito importante porque, devido suas cores vibrantes, e ele pintar o samba, o tropicalismo, a beleza das mulatas, fez com que sua arte o diferenciasse das outras artes. Isso é muito bacana. Então, o Di Cavalcante foi esse grande artista que contribuiu significamente para a arte brasileira, exatamente. E ele pintava as mulatas, a beleza da negra, né? Inclusive, a musa que o inspirou a fazer essas pinturas era a modelo Marina Montini. E aí, o que você achou? Um pouquinho da história desse grande artista. Gostou? Curta e segue o canal?